Oi, é verdade que o Unibanco ajuda a realizar sonhos? Qual o seu sonho? Você tem cartão de crédito no Unibanco? Tenho. Talvez você pudesse comprar umas roupinhas mais bem transadas, não é? Levá-la num bom restaurante, comprar um colar de pérolas. Cada um que me aparece. Ela é meio parecida com você. Unibanco, bancando seus sonhos. Me aguarde, Paulo Soler.